Frontierland Essa área é uma homenagem aos tonalizadores da América Não tem basicamente nada, só Big Thunder, que é muito legal Uma árvore pré-histórica, foi um presente do Walt Disney para a esposa dele Muito bom Se você pedir com jeitinho ao condutor da balsa, você pode subir e puxar o apito Muita gente não sabe, mas o Doritos foi inventado aqui na Disneyland Bem aqui, ali funcionava um restaurante mexicano E já existia o taco, aquela tortilha Mas uma pessoa muito esperta, que eu não lembro o nome Eu vi que sobrava muito taco quebrado, enfim, restos de taco Então, resolveram refritar esses tacos Que virou o nome tão famoso Doritos A Big Thunder Mountain abriu em 1939, substituindo o lugar de um trenzinho Era exatamente nessa mesma área, esse trenzinho Mas você ainda encontra alguns elementos desse brinquedo Ainda aqui no... na área, por exemplo, ali A cidadezinha no final da montanha-russa também faz parte do brinquedo original Alguns bichinhos dentro do brinquedo, dentro da montanha-russa, uns focozinhos mesmo Também eram do brinquedo original Até na subida do brinquedo, se você lembrar Os cristais coloridos, isso também fazia parte do brinquedo original Isso também era do brinquedo original Só 15 minutos, vamo lá Ela acabou de reformar, abriu ela por anos fechada Teve um acidente fatal aí Não abriu esse ano, faz pouco tempo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL